Olá, olha para essa imagem e observa esse detalhe aqui interessante. O rapaz colocou esse instrumento na frente do rosto e esse instrumento causou aqui uma espécie de deformação, ou melhor dizendo, de ampliação dessa parte do rosto. Você sabe que instrumento é esse? Você já identificou? Isso aqui é uma lupa, é um instrumento bastante conhecido. Talvez você já tenha até manipulado um instrumento desse ou tenha aí um com você. Uma lupa na verdade é o que? É uma lente, em particular uma lente esférica, que baseado no efeito da refração pode causar aumento, redução e inversão das imagens também. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então vem comigo. Aqui nós temos um experimento retratado nessa fotografia, onde a gente tem aqui uma lente, um feixe de luz incidente formado aqui por raios paralelos, eu vou destacar aqui para você, raios paralelos, e a refração da luz está bem visível aqui com a luz atravessando a lente de fora a fora. Mas observe que a gente tem aqui também reflexão. Quando a luz atravessa a lente e ocorre a refração, observe que nesse caso aqui, o feixe que era paralelo, ele foi obrigado a se concentrar aqui na frente. Então veja, os raios de luz saindo aqui da lente, emergindo, estão concentrando-se nesse ponto. Esse ponto de concentração da luz aqui é chamado de ponto de fogo da lente. E em grego, fogo é focos, por isso que a gente chama na verdade esse ponto de foco. Como a própria luz passa por aqui formando esse ponto, então esse ponto será chamado de foco real. Outra coisa importante, observe que essa lente aqui, se a gente olhar para essa borda aqui do lado direito, essa borda do lado esquerdo, elas se juntam aqui nas extremidades, formando o que a gente chama de bordas finas. Se o índice de refração dessa lente for maior que o do meio, como assim? A lente é feita de acrílico, como é o caso, e o meio é o ar. O vidro e ar, que são os casos mais comuns. Nesse caso, se a lente tem bordas finas, a gente já pode associar diretamente, bordas finas, deixa eu apagar aqui, bordas finas, a gente já pode associar diretamente que essa lente, então, é capaz de concentrar a luz, e portanto ela será chamada de lente convergente. Então nós estamos vendo aqui uma lente, ou uma lente que faz parte de um grupo chamado de lentes convergentes. Tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos uma fotografia de um outro experimento, então nós temos aqui a luz incidente, feixe de raios paralelos. Quando essa luz atravessa a lente, esse feixe ele abre, houve aqui uma tendência de divergência, e portanto nesse caso, como a luz ela abre, os raios estão divergindo, a gente vai chamar essa lente de divergente. Então aqui nós temos um exemplo de lentes divergentes. Lente divergente tem foco? Tem, mas esse foco, na verdade, ele vai ser obtido da seguinte maneira. Se eu pegar os raios de luz que estão saindo da lente e prolongá-los aqui para trás, eu vou achar um ponto imaginário aqui atrás, que eu vou atribuir por analogia ao foco da lente, como eu fiz com a lente convergente. Só que esse foco aqui não é um foco de concentração de luz de verdade, portanto ele vai ser chamado de foco também, mas esse vai ser um foco virtual. Observe também que as bordas da lente são bordas grossas, e se a gente considerar aquele caso discutido agora há pouco, de índice de refração, deixa eu escrever aqui, lentes, bordas grossas, se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, ou seja, uma lente de acrílico e mais sanuar, essa lente terá caráter divergente. Agora é importante destacar o seguinte, se essa relação de índice de refração se inverter, se o índice da lente for menor que o índice do meio, a lente que era convergente passa a ser divergente, e a lente que era divergente passa a ser convergente. Ok? Então vamos embora! Então agora vamos para a representação das nossas lentes. Para facilitar o esquema, a gente vai usar essa reta aqui como sendo o corpo da lente, e a gente vai colocar uma setinha virada para fora, assim, nas duas extremidades. Que lente que eu estou representando dessa maneira? As lentes convergentes. Então deixa eu terminar de pintar aqui. Essa é uma lente convergente. Lembre-se que a lente convergente tinha um foco, né? Só que na verdade a lente é transparente, então eu posso jogar luz de um lado ou de outro. Então eu vou ter um foco desse lado aqui, e eu também vou ter um foco do outro lado aqui. Para facilitar o nosso trabalho, a gente vai considerar lentes que são simétricas, ou seja, os dois focos da lente estão sempre à mesma distância em relação à lente. A lente divergente, que é o outro caso, a gente vai representar assim, setinhas viradas para dentro, para fazer uma alusão, na verdade, àquelas bordas grossas. Embora a borda grossa não defina o caráter da lente, o que define, na verdade, a relação de índice de refração. Então aqui eu também vou ter um foco, do outro lado eu também vou ter um foco, e vou considerar que esses focos são simétricos, ou seja, essa distância do foco em relação à lente é igual a essa, essa distância é igual a essa. Além do foco, existe um segundo ponto importante, que é esse daqui, que é o chamado centro óptico da lente. Então vamos destacar esse ponto, centro óptico da lente. E existe um terceiro ponto, que é colocado aqui, ele vai ser encontrado aqui atrás do foco, então aqui eu tenho o anti-principal, e aqui eu tenho o anti-principal. E aqui também eu vou ter um anti-principal, e aqui eu vou ter, deixa eu prolongar aqui, um anti-principal. Esses pontos de referência, essa representação geométrica, vão facilitar o nosso trabalho no traçado dos raios de luz que incidem na lente, refratam, para a gente poder entender como as imagens são formadas. Então vem comigo. Então vamos lá. Lembrando aqui a nossa lente convergente, setinhas para fora, e aqui a gente vai colocar o foco de cada lado, e aqui o centro óptico. Tá bom? Eu não vou fazer referência ao anti-principal, porque o foco e o centro óptico são pontos mais significativos, eles são suficientes para o que a gente precisa. Então vamos lá. Primeiro nós temos o seguinte, se um raio de luz incidir na lente, paralelamente ao eixo principal da lente, ele vai refratar, ou seja, vai atravessar a lente, e quando ele atravessar a lente, ele vai se alinhar com um dos focos. Agora é importante você lembrar que essa lente é uma lente convergente, e a lente convergente força os raios a se encontrarem na região central. Portanto esse raio vai descer e passar por esse foco aqui. O contrário também é verdade, se o raio entra paralelo e quando ele sai, ele passa pelo foco, se ele entrar passando pelo foco, ele sai paralelo. Então vamos fazer um segundo raio assim, deixa eu mudar de cor. Se entrar passando pelo foco, assim que ele atravessar a lente, ele refrata e sai paralelo. Então esse aqui é o nosso segundo caso. Caso 2, caso 1. Nós temos um terceiro caso importante, que vai usar o centro óptico como referência. Então o raio de luz que vem pelo centro óptico, ele passa direto sem desvio. Fazendo com régua bonitinho, fica bem melhor que isso, mas dá para entender, não dá? Muito bem, esses são os três raios notáveis que a gente vai se utilizar, que a gente vai ter como base, para construir as imagens na sequência. Vamos ver a lente divergente agora? Então nós temos aqui a lente divergente, setinhas para dentro, para representar a lente divergente. Vou colocar aqui lente divergente, vamos marcar aqui os focos, um foco de cada lado, e vou marcar aqui o centro óptico da lente. E os raios são os mesmos, só que agora eu não posso esquecer que eu estou lidando com uma lente divergente. Então o raio que incide paralelo, refrata, ou seja, atravessa a lente, e quando sai, sai alinhado com um dos focos. Desce e passa por esse, ou sobe alinhado com esse? Lente divergente. A lente divergente tem a tendência de jogar os raios para fora, então esse raio vai subir alinhado com esse foco aqui. Então esse aqui é o nosso primeiro caso. O contrário desse também é verdade, centro paralelo, sai alinhado com o foco, se entrar alinhado com o foco, vai sair como? Paralelo. Então esse aqui é o nosso segundo caso. E o terceiro caso é o que usa o centro óptico. Então vamos lá. O raio que vem pelo centro óptico da lente, ele passa direto igualzinho na lente convergente, então não tem a menor diferença em relação à lente convergente. Esse é o nosso terceiro caso. Esses são os raios notáveis que a gente vai utilizar para poder construir as imagens.